Mateus capítulo 17 E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus Senhor, bom é estarmos aqui Se queres, façamos aqui três tabernáculos Um para ti, um para Moisés e um para Elias E estando ele ainda a falar Eis que uma nuvem luminosa os cobriu E da nuvem saiu uma voz que dizia Este é o meu filho, em quem me compraso Escutai-o E os discípulos ouvindo isto Caíram sobre os seus rostos E tiveram grande medo E aproximando-se Jesus Tocou-lhes e disse Levantai-vos E não tenhais medo E erguendo ele os olhos Ninguém viram Senão unicamente a Jesus E descendo ele do monte Jesus lhes ordenou dizendo A ninguém conteis a visão Até que o filho do homem Até que o filho do homem seja ressuscitado Dentre os mortos E os seus discípulos o interrogaram dizendo Porque dizem então os escribas Que é mistério que Elias venha primeiro E Jesus respondendo Disse-lhes Em verdade Elias virá primeiro E restaurará todas as coisas Mas digo-vos que Elias já veio E não o conheceram Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram Assim farão eles Também padecer o filho do homem Então entenderam os discípulos Que lhes falara de João O batista E quando chegaram a multidão Aproximou-se-lhe um homem Pondo-se de joelhos Diante dele E dizendo Senhor Tem misericórdia de meu filho Que é lunático e sofre muito Pois muitas vezes cai no fogo E muitas vezes na água E trouxe-o aos teus discípulos E não puderam curá-lo E Jesus respondendo Disse Ó geração incrédula e perversa Até quando estareis eu convosco Trazei-mo aqui E repreendeu Jesus o demônio Que saiu dele E desde aquela hora O menino sarou Então os discípulos Aproximando-se de Jesus em particular Disseram Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse Por causa de vossa pouca fé Porque em verdade vos digo Que se tiverdes fé Como um grão de mostarda Direis a esta montanha Passa daqui para colar E há de passar E nada vos será impossível Mas esta casta de demônios Não se expulsa Senão pela oração E pelo jejum Ora Achando-se eles na Galileia Disse-lhe Jesus O filho do homem Será entregue Nas mãos dos homens E matá-lo-ão E ao terceiro dia Ressuscitará E eles se entristeceram muito E chegando eles a Cafarnaum Aproximaram-se de Pedro Os que cobravam as dráquinas E disseram O vosso mestre Não paga as dráquinas Disse ele Sim E entrando em casa Jesus lhes antecipou Dizendo Que te parece Simão? De quem cobram os reis da terra Os tributos Ou o censo Dos seus filhos Ou dos alheios? Disse-lhe Pedro Dos alheios Disse-lhe Jesus Logo estão livres os filhos Mas para os que não escandalizemos Vai ao mar Lança o anzol Tira o primeiro peixe que subir E abrindo-lhe a boca Encontrarás um estáter Toma-o E dá-o por mim E por ti